Aqui a gente tem o strike de essência e chamar um rato, chamar um rato E olha lá, tem um compreendo animal agora Top Parada aí, meu irmão Esse é tão difícil aqui, eu acho Gosto em me enganar Quero que o rato tá aqui, meu irmão, me ajudando Oi? Oi Boa Maldito rato traidor, meu irmão Vou deixar pra invocar ele aqui dentro, se não ele fica bugado lá fora Vamos ver se eu consigo fazer um build, um build com soqueira Ver se dá pra ter uma sinergia boa pra classe Dar uma pesquisada depois da live Não, 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 não Caralho amigo, diz, vira um rato. O que que é esses altares aqui, todos os boss? Legal, não tinha visto aqui a primeira vez, velho. Calma aí, dá uma olhada nisso aqui, velho. Tipo, na ordem que tem aqui, ó. Caralho. Na ordem, o primeiro é o totózinho aqui. Watchdog. Você pode vir aqui e lutar com o boss que você quiser, é isso? Nem fudei, né? Que esse cara fez isso? Sério mesmo? Eu não tinha visto aqui a primeira vez, velho. Quero ver agora, vou invocar um gael só pela brincadeira, velho. Prepara aí, rato. Que é o gael, né? Ah, não. Eu posso visitar o boss que eu quiser. Ah, eu posso ficar matando quantas vezes eu quiser. Interessante isso aí, velho. Vai ter que matar de novo. Eu acho que vai funcionar, velho. Eu acho que vai funcionar, velho. Tô com uma arma. Bacarinha, bacarinha, ele dá alma de novo, ou alguma coisa? Tá, ele não dá a mesma quantidade de alma, mas... Ah, ele deu. Que bosta, tá? Dá pra ficar farmando uma alma de boss, se tiver facilidade de matar o bicho. Até mais que invocação melhor Eu não consegui nem ver Ele transformou do meu lado Aí... Deixa eu esquivar E aí... E aí... Agora deu bom Não, vai dar esse cara aqui. Você não é tão bom assim, cavaleiro caído. Inclusive é que tem um bicho que eu não matei. Que é o demonhão que tem aqui em cima. Esse aqui está aqui para resetar os bichos, para invocar de novo. Esse aqui deve dar bastante alma. Será que ele está aqui ainda? Ah, ele está. O outro dia tem 161 bosses no Elders. Parece um mod do Dark Souls. Normalmente mod do Dark Souls tem vários bosses. Esse aqui tem bastante. Muda o moveset de boss antigo, tem boss que tem o moveset do Sekiro Aí é uma ótica de brigar porque é completamente diferente de jogabilidade É bem divertido Para de me seguir, briga com o bicho que está aí Machadinha que separa a terra Earth Splitter, cadê isso? Eu quero ver Earth Splitter Hatched, eu vou escalar B com o atributo que eu uso Caralho, confesso que eu não dei nada para essa arma aqui Eu vi o tamanho e falei ok, bosta Mas rapaz Caralho, não sei como é que a gente achou, mas a gente achou Parece que é aquele... Eu também não, velho O bichinho está até tonto, que tadinho Eu não quero ver mas se esconde o veneno sai, velho Tchau, tchau. Tchau. Sem querer achei verdadeiro. Mataram meu bichinho? Aí não. Tá brincando. Tchau, tchau. Não, tá lá ainda. E assim eu sempre vou saber qual é o verdadeiro. Tchau. 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 Mais umas duas vezes que eu acertar ele, quando ele aparecer, eu acho que mata. Achei o verdadeiro já, mas sumiu Se não tivesse o veneno ele morria Morreu Chato demais, meu deus Bem ali, onde esta esse pequeno rapaz Ele tem muita vida, ele vai morrer rapidinho Força, você consegue chegar Força, vamo lá, você consegue De novo O pior dos casos, pelo menos eu liberei magia nova agora O que temos ai agora? Virulent Strike Atira uma essência de vidro que dá dano mágico e ganha no HP por uma curta duração Hum Invocação liberou o que aqui? Liberou o Gru Vamo pegar o Gru Depois eu volto a chamar os Minions Carapaça Cobre seu corpo com espinhos e galhos Aumente as defesas e dá dano a qualquer inimigo que esteja perto quando você rolar Ok Eu vou pegar esse ataque virulento também Invoca uma chuva que transfere essência de vidro de seus inimigos para você quando você com o tempo Eu não sei como é que é isso, mas parece interessante Sim Tô tão grindado e eu não sei como é que essa magia funciona, mas Vamo ver Pode ir lá amigo Fica colado em mim e a gente não vai fazer nada Fica colado em mim e a gente não vai fazer nada Fica colado em mim Fica colado em mim e a gente não vai fazer nada Fica colado em mim e vem Não sei se eu curti muito não, hein. Essa magia também é bem bosta, mano. Fala me cura, isso é ótimo, mas... Ah, essa weapon art eu gostei, hein. Aí dá dano. Dá mais dano do que eu batendo, velho. Agora essa magia não combina muito com o Druida, né? Convenhamos. Pode parar de esquivar as minhas caveiras, por favor? Tchau. 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 Tchau, tchau. Ok mano, eu ia me curar Ok, tomei só um hit, ta bom Ai... Ai não ta bom não Não, não Que isso, chutando gratuito Ah velho, essa arma aqui não dá não, ela é muito boa, mas não combina com a doida Pode parar de esquivar as minhas magias, por favor? Não é assim que funciona, eu jogo magia e você toma magia Olha lá, não é assim que funciona Calma nessa hora Isso Ué, já não é para você ter quebrado o chão? Ah tá A busca estava adiantada Esse ataque é uma boa para soltar magia Hum, achei que ele soltava mais um pouco Estou recebendo mais uma boa para soltar magia E aí, mano? E aí, druida? Ah, agora deu pra ficar trolando, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora ele quer trolar, velho. Ah! Não vou brincar, não. É uma vida cheia. Ah! 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 Não é tão bom assim, druida. É muito foda essa skill do lobo, velho. Eu queria ter pra mim essa skill do lobo, mas não tem, velho. Pô, é muito legal a skill do lobo. Você não é tão bom assim, druida. É um fraquecedor. Aqui acho que é o item da covenant do druida, né? Não, Amber. Ok. D com clave. D com clave não é que eu tô usando? Símbolo da covenant druidica de Wienheim, medalhão, blá, 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 blá. É, aparentemente é a versão melhorada da Estudantes do Dragão. Com certeza. Igual a da Tempestade. Porque aqui a gente gasta a Essence Shard. Essence Shard é o que eu tô pegando já, não é? Ah não, eu posso colocar os Arcane Crystal com Essence Shard aqui, ó. No caso... Nossa, você gasta uma pra caralho, mas enfim. E aqui tem o set da Botas do Conclave. Eu lembro que tinha o set de armadura dele, velho. De qualquer forma eu não tenho atributo pra usar isso aqui ainda, né? Tenho aqui uma... Bardiche. É bem legal, tio. Mano, as magias novas é muito divertido, velho. E aqui tem a magia de invocar o Elder Gru. 25 de inteligência. O Elder Gru deve ser forte pra caralho, velho. Deixa eu voltar lá só pra ver que eu posso fazer calma dele antes de eu gastar isso aqui. Porque provavelmente eu vou ter que gastar uma lá também. Ahn... Ahn... Uma do Archduge Kaymar. Essence Wisps, que é aquele que ele solta lá os espíritos atrás dele. Que fica de grande HP. Isso é muito bom pra mim. Storm... Tempestade de Essência. Que eu acho que é aquela que ele solta os espinhos no chão. Hmm... Meu Deus, ele tem muita coisa, velho. Ele tem ainda... A lança de Astor. Nossa, mas escala E com atributo de inteligência e fé, velho. Aí é foda. Tem o cajado dele. Tem o cajado dele. Precisa de 18 de destreza pra usar. Tem 4 itens pra pegar dele, velho. Ahn... Deixa eu ver aqui o anel que eu vou pegar aqui de Greater Folk. Não sei. Lighting Attacks. Bloody Defense. Frost Defense. Dá 75 de dano mágico no rolamento. Aumenta os danos mágicos em 10%. Reduz o gasto de mana em 10%. Aumenta a quantidade de alma que você ganha em 5%. Aumenta o ataque mágico em 10%. Aumenta todos os danos em 10%. Aumenta todos os danos em 10%. E a quantidade que cura do Estos em 10%. E a chance de descobrir item em 25%. Aumenta a velocidade de cast. Aumenta o ataque físico. Hmm... Esse aqui é interessante, velho. Dando mágico no rolamento. Mas eu não sei como é que funciona no questão de distância, né? Você tem que estar colado no bicho. Pô, é dano, né? Ah, depois eu vejo qual que eu pego disso aqui. O que vocês acham que eu devo pegar do Kaimar agora, gente? Eu posso pegar essas duas magias. Eu mato eles outras vezes depois. Qual que vocês acham que vai ficar mais legal de usar? Os espíritos ou os cristais do chão? É, o cajado eu não posso usar ainda, né? Precisa de 18. Vamos ver. Estou torcendo para o meu Sam. Vou fazer alguma coisa. Estou torcendo para o meu Sam. Vou fazer alguma coisa. Estou torcendo para o meu Sam. Mataram meu Sam já? Aí é foda, né? Mas pra esse aqui vai faltar dano né Uma skill em área boa eu preciso É, esse aqui não vai dar pra fazer agora não A gente jogou uma skill de dano bom em área Ah, acho que é aqui mano Quase certeza que é aqui A descrição é que ele tava sendo guardado por dois cavaleiros Tô vendo outra mas É o primeiro cavaleiro que eu encontro aqui Então tem que ser aquele item ali Definitivamente é aqui velho, dois cavaleiros É, tudo bem ai yellow finger Tô te vendo mano Acho que ele que não ta vendo meu carinha né O cara faz que voo da Da magia com velho Pronto agora você pode brigar com ele Se não é tão bom assim dedo amarelo O que esse chapelão da velho ATT baião Achei o anel do veneno Finalmente Mano é pior que Ah que aqui é a localização que fica a terceira chama velho Isso explica muita coisa Tá Cadê o cajado Cadê o cajado? Aqui Verdant Rush Carrega o cajado com a energia da vida E vá para Uuuuuh É aquela investida que ele dá velho Mas se eu apertar LT ele ta castando magia Será que eu tenho que usar ele como Como arma principal pra funcionar assim? Aí coloco numa mão só Ah molequinha Olha ai velho Agora estamos conversando velho Uh Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiquei preso Fiquei preso aqui Fiquei preso 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 Minha vida ficou em 1 pixel Mas eu estou vivo O que é isso? Vai brigar com ele Agora você morreu, amigo Ajoelhe-se perante o Druidazang Eu nem lembro que não poderia precisar do vídeo aqui, mas enfim...